Sabe essas histórias inspiradoras que a gente ouve por aí? Então, hoje eu vim contar uma dessas histórias pra vocês, a da professora Dalva, que dedica mais de 20 anos da vida para cuidar de animais. Ela mora numa chácara e atualmente cuida de mais de 100 animais. Agora a gente vai conhecer um pouco dessa história de dedicação e amor por esses cães. A história de Dalvelena Rodrigues é uma verdadeira inspiração de dedicação e amor pelos animais. Aos 59 anos, essa professora de educação física transformou sua chácara no bairro Jardim Recanto dos Palmares, em Apucarana, em um refúgio para mais de 100 cães abandonados. Tudo começou há duas décadas, quando Dalva decidiu adotar alguns cãezinhos. Sua paixão por esses animais a levou a cuidar de cada um com carinho e dedicação, dando-lhes não apenas abrigo, mas também nomes e uma vida digna. Desde criança eu já venho cuidando de animais, desde criança. E aí quando eu morava ali no Afonso, eu comecei a recolher alguns animais, daí foi recolhendo e cuidando, e daí o espaço ficou pequeno, porque a gente não pode ter acúmulo de animais, a gente tem que dar qualidade de vida. Então daí eu comprei a chácara e construí na chácara aqui o espaço para eles. A rotina de Dalva é árdua. Todos os dias ela se levanta às 4 da manhã, para garantir que todos os seus amigos peludos recebam alimentação adequada e seus espaços estejam limpos e confortáveis. Para Dalva, oferecer qualidade de vida aos animais é essencial, e isso inclui tempo para brincar e correr livremente. Mesmo sendo professora de educação física na rede estadual, Dalva encontra tempo para cuidar de seus animais. Ela desenvolveu um esquema cuidadoso para atender as necessidades dos cães mais velhos e doentes, além de contar com a ajuda de algumas amigas para dar banhos nos fins de semana. Eu levanto 4 horas da manhã, porque eu sou professora de educação física da rede estadual, eu levanto às 4 da manhã para poder limpar, para poder alimentar eles, para soltar, porque cada um, cada grupinho tem o seu espaço. Então eu solto eles para eles correrem, brincarem, depois de comer, então eu tenho que dar esse tempo para eles, eu tenho que dar qualidade de vida, porque não adianta tirar um animal de rua ou de maus tratos e deixar amarrado. Às vezes você tem uma chácara bonita, um lugar lindo, aí você vai ver os animais tudo lá, trancado, né? Então, lógico que eu não deixo o dia todo solto. Quando eu estou em casa, eles ficam soltos, eu vou revezando. Aí quando eu vou trabalhar, eu tenho que ter um espaço para cada um deles, né? Para não oferecer perigo para eles. No entanto, cuidar de mais de 100 cães requer não apenas tempo, mas também recursos financeiros significativos. Grande parte do salário de Dalva é destinado ao cuidado dos animais, que muitas vezes precisam de mais do que apenas ração. Remédios, cuidados veterinários, materiais de limpeza e outros gastos são custeados por ela mesma, com a ajuda de algumas doações de ração de uma empresa local. Vai todo o meu salário de professora, sempre fica faltando, Então, aí eu vou pegando de um lugar, pegando e consegue alguma coisa. Eu só tenho, atualmente, eu tenho uma empresa que me dá um pouco de ração. Mas remédio, veterinário, as rações para os pequenos, banho, material de limpeza, sacos de lixo para recolher, tudo isso é no meu bolso. É bem difícil. Eu estou tentando, mas parceiros, né? Mas é devagarinho, a gente vai indo. Mas para Dalva, cada sacrifício vale a pena. Quando um novo animal chega à sua chácara, ela o recebe com cuidado e carinho, garantindo que receba todos os cuidados necessários para se recuperar e se adaptar à sua nova vida. A hora que chega, eu recupero o animal, né? Dado as vacinas, banho, tosa, tudo. E é colocado um nome, né? Porque o animal, ele leva 15 dias, mais ou menos, já para saber um novo nome. Ele consegue atender. E são todos nomes de gente. Nesse momento, a professora Dalva precisa da nossa ajuda. Qualquer valor que possamos contribuir, será imensamente apreciado e bem utilizado para garantir o bem-estar desses cãezinhos. Lembre-se, não importa o tamanho da sua contribuição. O que importa é o impacto que ela pode ter na vida desses animais. Para facilitar as doações, a chave PIX da professora Dalva é 43-9973-6988. Algumas pessoas que fizerem contato, tem, assim, algumas pessoas que colocam, às vezes dão um pouco de dinheiro, tem um PIX, alguma coisa assim. Então, quem sabe agora, com essa matéria, a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade deles. Música Música Música